Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar mais um vídeo de Red Dead Redemption Online. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos falar agora de um glitch de venda ilimitada do estoque de produtos da companhia de comércio do Creeps. Esse glitch saiu no final de semana com o Jaystone, saiu para o domingo, era para mim ter gravado no domingo, mas no domingo não passei muito bem, acabei ficando de cama o dia inteiro. Mas gravei hoje pela manhã, estou postando agora no canal, quero mandar um salve para o Kio, para o Alemão, para o Chagas, para a Nath, para o Otávio e para o Léo, que foram eles que ajudaram aqui nesse glitch. Estamos todos em bando, estou com o meu estoque cheio pessoal, vocês estão vendo ali na tela, o estoque está cheio, você precisa ter o estoque cheio. Vou colocar na sua tela aí os requisitos para que você faça esse glitch, essa pequena falha do jogo. Você vai conseguir vender ilimitado, para fazer isso você precisa ter aí o bando, uma carroça grande e o estoque de produto cheio. Então pessoal, para você chegar aqui é um pouco trabalhoso, mas no final aí pode valer a pena, você pode revezar com seus amigos. Tendo tudo isso, você vai iniciar uma missão de entrega longa, isso aí pessoal, uma entrega longa. Mas eu também aconselho vocês a tentar fazer com entregas curtas. O dinheiro e o XP é menor, mas porém é muito mais rápido de você completar a missão. Então pessoal, dá uma tentada aí também com entregas curtas e vê aí o que para você vai sair melhor. Se você fizer uma entrega longa, você vai ganhar aí, você não né, os seus amigos, porque o líder não ganha nada, porque o líder vai precisar fechar o jogo ou desligar a internet. Então os seus amigos vão ganhar 625 dólares mais 2.500 XP e mais o XP da profissão, no caso mercador. Então pessoal, o líder não ganha nada e quem ganha é só os amigos. Então por isso você precisa arrumar alguém para ficar revisando com você aí. Bom pessoal, eu vou dar o corte aqui no vídeo, quando eu estiver concluindo a missão, eu volto com vocês. Agora na tela, estou deixando para desligar a internet. Vou dar duplo clique no botão PS e já vai ficar aqui preparado para desligar a internet. Bom, corte no vídeo até chegar perto da final da missão. Estamos caminhando aqui pessoal para o fim da missão. Então já estou me preparando aqui para dar duplo clique no botão PS e desligar a minha internet. Assim que eu atingir a marca amarela de entrega da carroça, vou dar duplo clique no botão PS e vou desligar a minha internet. Vocês não vão ver na tela quanto XP o pessoal ganhou, porque eu estarei saindo da tela. Mas eu posso te afirmar que eles ganharão 625 dólares, porque escolhemos a viagem longa pessoal. Então fica a seu critério, viagem longa ou viagem curta. E aí você compara aí com seus amigos o quanto de XP ele vai ganhar. Arruma alguém para revisar com você, que esse glitch aqui está até valendo muito a pena aí para você que ainda não tem dinheiro. E que está começando o jogo. Bom, desliguei aqui a internet, já cheguei na entrega da carroça. Vou confirmar a tela de alerta, saí do jogo. Agora vou clicar aqui em online e esperar o meu jogo carregar. Então pessoal, só recapitulando. No final da missão vai ter lá a área amarela, que é a área de entrega da carroça. Você vai ignorar todos os players que estão atirando, na verdade os NPCs que estão atirando. E vai colocar a carroça em cima da marca. Quando você escutar ali um barulho, um clique e ver que na tela fez um Vzinho em cima da carroça. Você aperta duas vezes o botão PS e desliga a sua internet ou fecha o jogo. Fica a seu critério. Fechar o jogo, pessoal, é até um pouquinho melhor. Porque aí você não vai precisar sair da pare, vai continuar na pare. Eu escolhi aqui testar com a internet. Tem um trabalhão para religar. Então pessoal, aconselho vocês a não usar o método que eu usei. Aconselho vocês a fechar o jogo. Fecha o jogo aí. Que aí você vai flutar para o jogo. E o seu estoque vai estar completo, pessoal. Seus amigos ganharam aí 625 dólares, mais 2.500 XP, mais o XP de mercador. E você está com o estoque prontinho para reiniciar tudo de novo e fazer uma nova venda, pessoal. É o verdadeiro ato 2 do GTA, só que aqui no Red Dead Redemption Online. Bom pessoal, voltei ao jogo. Já apareceu uma mensagem de erro ali que o Crispy está sem material. Mas vocês vão ver quando eu me direcionar para o meu acampamento. Que na verdade ele está com todos os materiais full lá, pessoal. Está tudo cheio. E está tudo cheio, pessoal. Porque antes eu fiz aquele glitch que eu já mostrei aqui no canal. De XP ilimitado. Então ficou tudo no full, tudo no limite. Estou aqui no meu personagem secundário. Vou me direcionar aqui para o acampamento. Quero mostrar para vocês que está tudo preparado para eu vender tudo de novo, pessoal. Tudo novamente. Então, esse glitch aqui é muito facinho. Ajunta aí seu bando. Se você não tiver bando, entra no nosso Discord. O link da descrição está no vídeo aí. Você é só acessar a descrição desse vídeo e você vai ver nosso link no Discord. Vejam aí, pessoal. Vejam aí que está tudo completinho. É só eu iniciar uma missão novamente. Peço a vocês que testem a missão curta, pessoal. Ela vai dar um pouco menos, mas vale a pena porque a distância é muito menor. Você vai conseguir terminar uma missão curta em 5 minutos. Enquanto a longa você vai durar de 15 a 20 minutos. Então, não custa você tentar. Depois você escreve nos comentários aí qual que foi o melhor. Qual que você acha o melhor. Se você opta pela viagem curta ou pela viagem longa. Lembrando que você tem um tempo bacana ali no final para desligar a internet ou para fechar o aplicativo. Não precisa se afobar. A hora que o carrinho entrou na área amarela. Que você vê o clique. Que você vê o Vzinho ali na tela central. Bem na tela superior. É o momento de você desligar. Bom, pessoal. Estou esperando aqui agora o pessoal juntar o bando. E fazer tudo novamente. Bom, se eu te ajudei com esse vídeo. Deixa o seu like. Curta o vídeo aí. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.